Quem foi atendido pelo Sistema Único de Saúde pode ajudar a melhorar a qualidade do atendimento. Desde janeiro, mais de 5 milhões de pacientes receberam a carta SUS. A ideia é falar diretamente com o cidadão e ampliar a transparência do SUS, reduzindo assim o desperdício de recursos. A carta SUS traz os dados do paciente, data de entrada e saída na unidade de saúde, o motivo da internação e o valor pago pelo tratamento. O usuário ou alguém próximo deve conferir se as informações estão corretas e verificar se correspondem de fato ao serviço prestado. Em caso de irregularidades, basta denunciar a ouvidoria do SUS por correio, telefone ou internet. Das cartas enviadas este ano, a maior parte foi para São Paulo. Em segundo lugar, está Minas Gerais, que recebeu mais de 500 mil cartas. Para o Paraná, foram enviadas 420 mil cartas.